Nas tendas montadas no meio do Vale dos Vinhedos, máquinas e processos são apresentados aos produtores de uva para melhorar o cultivo e facilitar a colheita. Cada feira traz novidade, dentro das novidades deste ano é bem um tanto típico pela sua necessidade. E aí que está a nossa Tecnovitz trazendo a questão da colheita da uva mecanizada, a questão de pulverização através de drone. O principal objetivo é que o nosso produtor consiga buscar cada vez mais tecnologia, isto hoje não dá para trazer em cifra, em números, mas o futuro da nossa viticultura e nosso meio rural. Mas é claro que a gente espera a parte comercial acima de 3 milhões de reais, que é assim que se comercializou anteriormente, é um valor um pouco menor. E também um público mais elevado e a gente estava a observar nesta tarde, que é o primeiro dia de feira, um número também bastante elevado de produtores visitando a feira. Nos três dias de evento, são pelo menos 200 demonstrações técnicas que devem ser realizadas. O produtor, depois de conhecer o equipamento, tem a oportunidade de ir direto no stand e efetivar, na prática, o negócio. São mais de 140 expositores. Uma das tecnologias que mais atrai os produtores é o uso de drones pulverizadores. Um jeito de automatizar a distribuição de insumos agrícolas, tornando a aplicação mais precisa e eficiente nos parreirais. A grande diferença dos drones de pulverização para os outros equipamentos é que nós temos uma questão chamada, na agricultura, que é timing de aplicação. É tu poder pulverizar no momento certo. O drone de pulverização entrega uma produtividade muito mais rápida do que qualquer outro equipamento. Então vamos supor, hoje um trator vai ali demorar de uma a duas horas para fazer um hectare. Em compensação, nesse mesmo tempo, o drone faz de sete a oito hectares. A feira vai até sexta-feira e a expectativa é que dez mil pessoas passem pelo evento. O acesso é gratuito. A gente não é só a máquina, mas também conhecimento que através das palestras, seminários, que está à disposição a partir das oito e quinze da manhã no auditório aqui do Vale dos Vinhedos, no caso no Vila Miqueló.